Já lutei muito para tentar te esquecer, com medo de te perder ou sofrer. Já neguei meu desejo, já neguei teu abraço e quase morri de solidão. Quando a minha vida descobriu que não aceitava ficar longe do teu carinho. Hoje, eu tenho certeza que o amor que eu sinto é verdadeiro. É digno de ser lembrado, de ser comemorado. É por isso que estou aqui através dessa mensagem para falar de mim, do que sinto, do que quero com você, de tudo o que você é e representa em minha vida. Te amo muito. A verdade é essa e não dá para esconder. Te amo muito. É você que vou amar para sempre. Pois é você que me completa. É você que me faz sonhar e acrescentar vida nos meus sonhos. Enfim, amor, beijos. Com carinho. E você que me faz sonhar e acrescentar vida nos meus sonhos. Contenção. Você pode me levar tão longe. Mas eu posso ouvir... Você me arrepender. 다... A start to cry